Bem-vindos todos que nos acompanham aqui pelo canal da USP Filarmônica. Eu sou o maestro Rubens Russomano Ricciardi, professor responsável pelo curso de Harmonia e Contraponto pela USP em Ribeirão Preto. Essa é a nossa aula de número 14. Nós vamos trabalhar hoje com os acordes de quinta diminuta, sétima diminuta e sétima de sensível. Esses todos são acordes de dominante sem fundamental. Indica-se a ausência da fundamental com o risco diagonal na letra. Por exemplo, a letra D aqui, da dominante maior, com o risco, tá certo? Então significa que é um acorde sem fundamental. A fundamental está excluída, está ausente do acorde. As funções sem fundamental e sem terça são indicadas por dois riscos e assim sucessivamente. Então veja só, nós temos o caso da dominante com um risco só, ou seja, sem fundamental. Aqui com dois riscos, ou seja, sem fundamental e sem a terça. Se tivessem três riscos, seria sem a quinta. Aí você pode perguntar, professor, mas um acorde pode ser omitidas assim, tantas notas importantes? Em alguns casos sim, mas mais frequente é realmente com um risco só, sem fundamental. Menos frequente, mas possível seria com dois riscos, ou seja, sem a primeira, né? Sem a fundamental e sem a terça. Sem a quinta já fica mais raro, mas também ocorre, tá? Então o aluno tem que estar muito atento porque numa função que a gente esteja analisando de uma partitura, de uma sofa, da obra de um grande mestre, muitas vezes a nota fundamental e mesmo a terça estão ausentes no acorde. Então nós temos que ficar bastante atento que isso ocorre, tá? Para justamente gerar uma riqueza da linguagem, né? Um distanciamento da lógica do sistema. Então são funções geralmente importantes de muita expressividade. em caso de dominante sem fundamental, veja só, dominante com um risco, ou seja, sem a fundamental, né? Quando a terça estiver no baixo, não há necessidade de o número 3 ser indicado na cifra. Então, por exemplo, quando tem uma dominante com um risco só, nós já sabemos que a terça está no baixo. Ser descrito aqui dessa maneira, tá certo? Dominante com um risco, terça vai automaticamente para o baixo. Contudo, é necessária a indicação dos números 5, 7 ou 9 nos casos de dominante sem fundamental, respectivamente com a quinta, sétima, a nona no baixo, né? Então quando tem um risco diagonal, ou seja, a função está sem a fundamental e não está indicado nada no baixo, a nota do baixo é a terça. Aí para os casos de ser a quinta, sétima, a nona, respectivamente, temos que indicar esses números no baixo, tá certo? Então vamos lá, o primeiro caso de hoje, né? De acorde dominante sem fundamental é o acorde de quinta diminuta, né? Portanto, uma função de dominante sem fundamental com sétima menor. Veja bem, essa parte da aula que eu vou estar trabalhando com a quinta diminuta, sétima diminuta e a sétima de sensível, os acordes não variam, eles são sempre fixos com essas mesmas notas, tá certo? São acordes que não contemplam variações. No final da aula, quando a gente trabalhar com o acorde de nona com fundamental, aí sim vão ocorrer variações na disposição das notas, mas por enquanto esses três primeiros casos, né? Quinta diminuta, sétima diminuta e sétima de sensível, não ocorrem variações, são acordes fixos, o que facilita a sua memorização, a sua localização, né? A sua, digamos, análise numa obra dada. Então, o acorde de quinta diminuta é uma função de dominante sem fundamental com sétima menor, sempre sétima menor, tá certo? Trata-se de um acorde com três notas, sempre três notas, né? Então, quinta diminuta tem a terça maior, sétima justa e, desculpa, terça maior, quinta justa e sétima menor, sempre assim, tá? Então vamos aprender como que ele é formado, né? Nós vamos pensar aqui em dó maior, nós estamos na tonalidade de dó maior, pra ter a referência, da dominante em sol maior, tá certo? Sol maior, dominante e dó maior. Então, a dominante tem em seu acorde perfeito três notas, sol, si, ré, tá certo? Nós já aprendemos o que é uma dominante, aprendemos já o que é um acorde perfeito. Já aprendemos também o que é um acorde com sétima, então é uma dominante com sétima, ou seja, sol, si, ré, fá, primeira, terça, quinta e a sétima, é um acorde dominante com sétima. O que que nós vamos agora organizar com esse acorde, né? Uma nova função, vamos viabilizar uma nova função, uma nova disposição do acorde, nós vamos excluir a fundamental, tá vendo aqui, ó? É a nota sol que nós colocamos aqui pretinha, só pra indicar que havia essa nota sol, que é a fundamental, ó. Fundamental tá aqui, ó. Nós vamos excluir esse xzinho que sempre indica a exclusão da nota, excluímos a fundamental. O que que fica? Fica si, ré, fá, ficam três notas, né? Fica a terça maior, a quinta justa e a sétima menor, si, ré, fá. Então, a gente grafa, né, na cifra, justamente, uma letra D maiúscula, da dominante, um corte que significa sem fundamental. Qual é a nota que vai pro baixo? Automaticamente a terça. Veja só, a nota do baixo aqui é o si, é a terça de sol. Nós não indicamos o número três, não precisa, porque é automático. Então, fica si, ré, fá, dominante, sem fundamental, com sétima. Esse acorde é chamado de quinta diminuta. Então, na prova, nos trabalhos que nós vamos fazer, vai aparecer uma setinha, assim, indicando que o acorde deve ser definido, tá certo? E aí, então, vocês escrevam quinta D e M. Essa é a resolução. Não precisa pôr ponto, só as três letrinhas já é o suficiente pra designar esse tipo de acorde. Nós estamos cada vez mais sempre aprendendo novos acordes, né? Então, o acorde de quinta diminuta é justamente um acorde dominante sem fundamental com sétima, né, com essa disposição original, né, com a terça no baixo, a quinta e a sétima. Contudo, o acorde de quinta diminuta possui duas inversões. Então, vamos aprender as suas inversões, né, em dó maior. Nós temos aqui a dominante sem fundamental com sétima, né, e olha só, por que que se chama quinta diminuta? Do Si ao Fá é uma quinta diminuta, né? Si, Ré, Fá, ó, o Fá tá aqui e a quinta diminuta tá aqui, né? Inclusive, deixa eu até colocar aqui a sonorização dos exemplos, né, dominante com sétima, né, essa nota Sol aqui eu estou excluindo e fica, tá certo? É assim que eu chego no acorde de quinta diminuta. E aqui eu tenho o acorde de quinta diminuta, né, veja só, por que que chama quinta diminuta? Do Si até o Fá é uma quinta diminuta, chamada quinta falsa também. Então, essa aqui é a sua disposição original, eu não preciso indicar nota do baixo porque eu sei que é a terça. Na sua primeira inversão, a nota do baixo vai ser a quinta. Então, aqui na disposição original, agora aqui na primeira inversão com a quinta no baixo. E também na segunda inversão com a sétima no baixo. Tá certo? São as disposições, portanto, possíveis do acorde de quinta diminuta, um acorde com três notas, tá certo? Isso é muito importante. Se aparecer numa análise um acorde que não tem três notas e vocês escreverem quinta diminuta, vocês vão estar errando, né, ele tem obrigatoriamente que ter só três notas, acorde de quinta diminuta. Ele não quer dizer o intervalo de quinta diminuta. Pode ter um acorde lá com o intervalo de quinta diminuta, mas ele não ser um acorde de quinta diminuta. O que caracteriza o acorde de quinta diminuta é que é uma dominante sem fundamental com sétima, tá? Então, ele tem sempre a terça, a quinta e a sétima. Só três notas num acorde dominante. E pode ter essas duas inversões, mas sempre só três notas. Isso é fixo, tá? Não varia. Vamos ao próximo acorde que estamos aprendendo hoje. É o acorde de sétima diminuta, uma função de dominante sem fundamental com nona menor. Olha só, a nona aqui é menor, obrigatoriamente menor. Indica-se só a nona, pois a sétima está subentendida. Então, toda vez que nós tivermos um acorde de nona, eu não preciso escrever nove e sete. O número nove sozinho indica que a sétima está presente. Essa é uma regra geral, ok? Então, o acorde sétima diminuta é um acorde com quatro notas, tá? Mais uma vez, assim como o quinta diminuta tem três notas, né? Como eu já expliquei, o dominante sem fundamental com a terça maior, com a quinta justa e com a sétima menor, esse acorde sétima diminuta também é fixo. Ele tem sempre quatro notas e ele vai ter sempre essas notas aqui. A terça obrigatoriamente maior, a quinta obrigatoriamente justa, a sétima obrigatoriamente menor e a nona também obrigatoriamente menor, tá certo? Então, facilita até a memorização, porque ele tem uma disposição quanto as notas fixas, né? A terça tem que ser maior, a quinta é justa, a sétima menor e a nona é menor, tá certo? Então, mais uma vez, vamos trabalhar como se constrói esse acorde. Lembramos lá que nós estamos em dó maior, no exemplo, né? Para facilitar. Começa com o acorde dominante, sol, si, ré, três nós, acorde perfeito e dominante, sem nenhuma indicação fora a letra D maiúscula. Então, nós temos... Aí, nós vamos colocar a sétima, sol, si, ré, fá, é um acorde de quatro notas. Isso. Agora, nós vamos chegar num acorde de cinco notas. É o acorde dominante com nona menor. Olha aqui, ó, sol, si, ré, fá, lá bemol, né? Primeira justa, sol, terça maior, si natural, quinta justa, ré, sétima menor, fá e a nona menor, lá bemol. Então, fica... Tá? Vou colocar a oitava abaixo para ouvir melhor aqui o timbre. Certo, ó. É um acorde de quatro notas. Eu cheguei num acorde de dominante com nona menor. O que nós vamos agora transformar esse acorde de dominante com nona menor e com fundamental num acorde sétima diminuta? Nós vamos excluir uma única nota. Olha aqui, ó. A fundamental que está presente em todas as versões aqui da dominante, seja ela um acorde perfeito com sétima ou com nona, nós vamos excluir. Então, retirando a fundamental, ele vai ganhar um risco aqui na função de D. Eu vou manter a nona menor, simplesmente eu tiro a fundamental. Então, passa a ser um acorde de quatro notas, tá? Então, um acorde de sétima diminuta é, obrigatoriamente, um acorde de quatro notas, com a terça maior, quinta justa, sétima menor e nona menor. Então, fica assim. Esse é com o fundamental. Eu tiro essa fundamental e vou fazer, simplesmente, quatro notas. Ó. Cheguei num acorde de sétima diminuta, tá certo? E ele tem essa grafia, dominante sem fundamental, com nona menor. Como eu estou colocando na sua disposição original, a terça está no baixo, portanto, eu não preciso indicar a terça. Vamos às inversões desse acorde, né? A sétima diminuta possui três inversões. Então, vejamos aqui na sua disposição original, inclusive, por isso, nós temos o nome do acorde. Veja só, da terça maior até a nona menor, nós vamos ter uma sétima diminuta. O si, lembrem da escala de si maior, né? Eu tenho o fadô, sol, ré, lá, sustenidos. Então, si, lá, sustenido seria a sétima maior. Si, lá natural seria a sétima menor. E si, lá bemol é a sétima diminuta. Então, o acorde recebe esse nome porque, na sua disposição original, existe o intervalo de sétima diminuta entre a nota mais grave e a nota mais aguda. Na sua disposição original de dominante cortado, ou seja, dominante sem fundamental, com a nona menor, aqui não está indicado, mas está claro que a terça está no baixo. Então, o acorde sétima diminuta, ele é descrito dessa maneira e recebe o nome por causa desse intervalo aqui presente no acorde, tá certo? Então, vamos ouvir como ele fica na sua disposição original. Agora, nós vamos ter uma primeira inversão. Na primeira inversão, a quinta vai estar no baixo. Na sua segunda inversão, a sétima vai estar no baixo. Olha como que eu indico o número sete. E veja só, a nona permanece, a nona permanece indicada. É obrigatório eu indicar a nona e a nota do baixo em caso de não ser a terça no baixo. Aqui também. Na segunda inversão, a nona no baixo e a sétima aqui. Desculpa, a nona em cima e a sétima no baixo. E ainda eu tenho uma terceira inversão, que é a nona menor no baixo. Aqui sempre estou falando de nona com um bemol, ou seja, a nona menor. A nona menor vai para o baixo. Ocorre também um acorde dessa maneira, a chamada terceira inversão, né? Tá vendo? Tá? Então, disposição original. Primeira inversão. Segunda inversão. Terceira inversão. Né? Né? Terceira inversão. Com a nona menor no baixo. Olha só, eu não coloco nenhum número em cima, porque está claro que eu estou indicando a sétima também. A sétima está sempre subentendida, tá? Mas é importante colocar a nona menor no baixo. Então, essas são as disposições do acorde de sétima diminuta. O acorde agora de sétima dissensível, alguns dizem, né? Alguns livros, algumas teorias da música, Algumas teorias da música, ou mesmo na linguagem aí, na denominação do lead sheet de outras cifragens, né? Alguns falam que é um meio diminuto. Nós não adotamos essa nomenclatura do meio diminuto. Eu só estou aqui citando para o aluno que já talvez tenha visto esse termo em outro lugar, para saber que é a mesma coisa. Mas nós trabalhamos com o conceito aqui em língua portuguesa, né? No nosso curso de harmonia funcional, vamos trabalhar com o conceito de sétima dissensível. Tá certo? É uma função de dominante sem fundamental com a nona maior. Então, o acorde de sétima diminuta e sétima sensível são muito parecidos. Existe uma única diferença entre os dois. É que na sétima diminuta a nona é menor e na sétima dissensível a nona é maior. É a única diferença. Tá certo? Então, indica-se só a nona, pois a sétima está subentida. O mesmo caso da sétima diminuta. Tanto na sétima diminuta como na sétima dissensível, nós estamos trabalhando com acordes com nona sem fundamental, sendo que na sétima diminuta a nona é menor e na sétima dissensível a nona é maior, né? E nós sempre estamos subentendendo que a sétima está presente. Eu só escrevo o número nove e eu sei que é um acorde de um, três, cinco, sete, nove. Tá certo? Sempre é um acorde com a, desculpa, a fundamental cai fora, né? Ou seja, sem a fundamental, mas três, cinco, sete, nove. Terça maior, quinta justa, a sétima menor, variando só a nona. No diminuta a nona menor e na sétima dissensível a nona é maior, né? Então trata-se de um acorde de quatro notas, tal como o acorde de sétima diminuta. A diferença é que aqui nós temos terça maior, na sétima diminuta também, quinta justa, na sétima diminuta também, sétima menor, na sétima diminuta também, mas aqui não. Na sétima dissensível, diferentemente da sétima diminuta, a nona é maior, tá? Geralmente não ocorrem inversões. Esse é um acorde que funciona geralmente nas tonalidades no modo maior e ele aparece geralmente na disposição original com a terça no baixo. Não é frequente, não é... é mais do que raro, né? Inclusive os grandes compositores da história invertiam, né? Colocavam as inversões de uns acordes de sétima diminuta, mas no sétima dissensível geralmente ele aparece na sua disposição original com a terça no baixo. Vamos então mostrar aqui como que ele é formado. que está o mesmo processo em dó maior, acorde perfeito de sol maior, né? Acorde de dominante com sétima agora, né? Acorde perfeito de dominante, agora dominante com sétima com quatro notas, né? Ou seja, primeira justa, terça maior, quinta justa, sétima menor, tá? E aí nós vamos incluir uma nona maior. Eu coloquei o B quadro aqui porque no exemplo anterior, a gente estava trabalhando com o Lá bemol, tá? Então só para diferenciar, e essa é a única diferença, volto a repetir, do acorde sétima dissensível para o acorde sétima diminuta. Aqui eu tenho a nona maior. Então esse B quadro é só para a gente lembrar da diferença entre um acorde e outro. Então aqui no acorde de nona maior, olha, o nove não tem bemol aqui, que é um nove sem bemol, então é uma dominante com nona maior. Então fica. É um acorde de cinco notas de dominante com nona. A sétima está subentendida, ó, a sétima junta. O que nós vamos agora viabilizar para que haja o acorde sétima dissensível? Nós vamos excluir a fundamental, olha. Fundamental tá presente aqui, tá presente aqui, tá presente aqui, né? Na construção. Só que nós vamos excluir. Essa nota aqui, ó, o sol vai ser excluído. O que que fica do acorde? O que que sobra? Esse aqui. Então é a terça maior no baixo, a quinta justa, a sétima menor, e a nona maior em cima, chamado sétima dissensível. Por que que leva o nome de sétima dissensível? Porque entre o si e o lá, né, existe uma sétima da nota sensível. O si é a sensível. Por exemplo, nós estamos aqui pensando em dó maior. O si é a terça da dominante, ou seja, é a nota sensível que vai resolver na tônica, meio tom acima, né, nota da tônica. Então o si aqui é uma sensível, e é um acorde que tem a sétima, no caso aqui uma sétima menor da sensível, não é diminuto, é uma sétima menor, né? Porque lembre-se, na escala de si maior, fa, do, sol, ré, lá, são cinco acidentes, né? O sustenido aparece cinco vezes na armadura de clave do si maior. Então, portanto, o lá sustenido com si natural seria a sétima maior. Já o lá natural com o si natural, né, o lá sustenido com o si natural seria a sétima maior. O si natural com o lá b quadro seria a sétima menor, né? E essa sétima, então, fica chamada sétima simplesmente, não tem o nome diminuto, é simplesmente sétima, porque é uma sétima menor, ela não é diminuta. No entanto, é uma sétima daquela nota que é a sensível, ou seja, o lá é a sétima de si. Então, por conta desse intervalo aqui, nós temos o nome de sétima de sensível, tá certo? E ela, a grafia dela, né, na cifra da harmonia funcional, é uma dominante com um corte, ou seja, sem fundamental, a terça que está no baixo, não preciso dizer o número três, e com a nona sem bemol, é uma nona maior, tá certo? A sétima está implícita aqui dentro. Então, sem o sol. Esse é o acorde de sétima de sensível, portanto. Vamos agora, já que nós passamos por eles várias vezes, os acordes de nona com fundamental, vamos diferenciar os acordes de sétima diminuta e sétima de sensível, que são ambos acordes com nona, mas sem fundamental. Agora, há casos em que a nona ocorre na fundamental, nós já vimos, né, veja só. Para chegar na sétima de sensível, eu passo aqui, ó, na formação do acorde, por um acorde de dominante com nona, né, com a fundamental presente, assim como na sétima de minuto. Olha aqui, ó, para chegar na sétima de minuto, eu tenho também um acorde de cinco notas, tá? Sol, si, ré, fá, lá natural, no caso da sétima de sensível, lá bemol, no caso da sétima de minuto. Respectivamente, na sétima de sensível eu tenho a nona maior e na sétima de minuto a nona menor, tá certo? Vamos agora trabalhar com esses acordes de nona que apresentam a fundamental, tá? Eles estão diretamente relacionados, né? Então, nos acordes de nona também pode constar a fundamental, quer dizer, muitos compositores utilizam o acorde de nona também com a fundamental. Trata-se de acordes com cinco notas. Veja só, no caso da quinta de minuta, acordes de quinta de minuta, acordes de sétima de minuta e acordes de sétima de sensível, eu disse que essas relações intervalares são fixas, são sempre as mesmas, né? Volto a repetir, na quinta de minuta, a terça necessariamente é maior, a quinta é justa e a sétima, do mesmo modo, necessariamente menor, né? Então, é um acorde de três notas com a terça, a quinta e a sétima, sempre com essa disposição. Do mesmo modo, sétima de minuta é um acorde de quatro notas, sempre a terça maior, a quinta justa, a sétima menor e a nona menor, né? Na sétima de minuta. Já no acorde de sétima de sensível, eu também tenho quatro notas, e elas são sempre as mesmas. A terça maior, a quinta justa, a sétima menor e a nona maior, né? Lembre-se, a sétima de minuta, a nona é menor, a sétima de sensível, a nona é maior. Então, nesses três acordes que nós trabalhamos até agora, sem fundamental, está sempre fixa a sequência das notas, né? E quais são os intervalos que elas contemplam, né? E claro que com as suas inversões possíveis apenas, né? Na quinta de minuta, duas inversões. E no caso da sétima de sensível e da sétima de minuta, com as suas três inversões possíveis, né? Então, vamos agora trabalhar justamente esse acorde que ele não vai ter mais três nem quatro notas. Ele vai ter cinco notas. É um acorde de cinco notas. Acorde de nona que tem a fundamental. Então, trata-se de acordes com a quinta justa, ó, fixa. Aqui no caso, a quinta justa, desculpa, primeira justa. Primeira justa é sempre fixa. A terça maior, ela pode ocorrer dela aparecer em menor, tá certo? Existe, é mais raro, mas ela ocorre, né? Porque eu não estou trabalhando mais com acorde sem fundamental. Eu estou pensando um acorde de nona com fundamental. Então, a terça pode ser maior, quer dizer, em geral é maior, mas ela pode constar em menor. A quinta é justa, mas ela sofre alterações. Inclusive, nas próximas aulas, nós vamos aprender o acorde de quinta aumentada. O acorde de nona com fundamental, muitas vezes aparece com a quinta aumentada. Então, a quinta pode sofrer alterações. Não é fixa, não é fixa, né? Assim como a sétima menor, raramente também pode vir a ser maior, tá bom? Em exemplos que nós vamos estudar depois, adanizando as obras dos grandes mestres. E assim como a nona, aqui no caso, pode ser maior ou menor, né? Então, eu estou trabalhando com acorde de nona com fundamental, um acorde de cinco notas, com um maior número de variações nos seus intervalos básicos, tá bom? Então, diferentemente da quinta diminuta, sétima diminuta e sétima sensível, que são fixas as relações intervalares, aqui não. Como uma vez que eu tenho a nona fundamental, existe uma maior variedade. Se bem que, na maior parte das vezes, eu posso ter como procedimento padrão que a primeira é justa, a terça é maior, a quinta é justa, a sétima é menor, e a nona, só a nona, é claro, varia de acordo com, geralmente com o modo da função, né? Os acordes que vão resolver em modo menor aparece a sétima menor, e os que vão resolver em maior aparece a nona, desculpa, aqui eu estou falando da nona. A nona maior, maior, no caso das funções em maior, e a nona menor, tá vendo? Minusco no caso das funções em menor, tá certo? Assim como varia a sétima diminuta para a sétima sensível, também o acorde de nona, ele pode variar com a dona maior ou menor, tá? Veja bem, como nós estamos trabalhando nos encadeamentos a quatro vozes, portanto, na tetrafonia, eu não posso contar com cinco notas, eu tenho sempre só quatro notas. Então como é que eu faço num acorde de cinco notas para na tetrafonia viabilizar quatro notas, tá? Eu vou excluir uma nota, então ou eu excluo a sétima, ou a quinta, ou a terça, são as três possibilidades, né, de eu estar trabalhando com o acorde com o fundamental, com o nona, dele constar na tetrafonia. Os grandes compositores, né, por exemplo, Bach, era um compositor que tinha uma predileção pelos acordes de cinco notas, né, ele usava muito isso, né? Ó. Ó. Bach tá usando aqui acordes de cinco notas, ele usava muito isso, né? Então é um acorde de dominante com o nona menor, né, e com o fundamental, terça maior, quinta justa, sétima menor, e nona menor. Bach usava muito esse acorde. Então são acordes de cinco notas, e na literatura do século XVIII, pra frente, a gente vai ver muito esse tipo de acorde. Bach usava com predileção especial acorde de cinco notas, mas como não nos encadeamentos agora? Nós vamos só trabalhar com quatro notas, quatro tetrafonia, nós vamos estar sempre excluindo ou a sétima, ou a quinta, ou a terça, tá bom? Quando chegar na hora da análise, daqui a pouquinho nós vamos começar a analisar obras dos grandes mestres. Aí a gente vai colocar, de fato, a possibilidade, vamos contar com a possibilidade do acorde ter cinco notas, tá bom? Então vamos lá, como é que a gente forma esse acorde? Em dó maior, eu tenho aqui uma disposição da nona maior, veja só, eu coloquei aqui só exemplos com a nona maior, mas poderia ser tudo lá bemol aqui, podia ser todos eles com a nona menor, tanto faz, tá certo? Só por uma questão didática, eu tô colocando o nove sem o bemol, mas vale do mesmo modo a nona menor. Então vamos lá, disposição original, um acorde de cinco notas, primeira, terceira, quinta, sétima e nona, tá certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou excluir a sétima, olha só como que a gente indica, aqui na cifra, é um acorde de nona, de dominante, tiro a sétima, então fica três, a terça e a quinta, e é fundamental. Aqui eu excluí a quinta, portanto, eu tenho a terça, a sétima e a nona, olha lá, excluí a terça, então eu tenho a fundamental, a quinta e a sétima, sem a terça, tá certo? Olha como que ficam esses acordes, inteiro com cinco notas, sem a sétima, sem a quinta, e sem a terça, sem a terça, todas as possibilidades vão ser utilizadas agora na realização dos exercícios, quando a gente pedir justamente uma dominante sem uma das notas, com nona, justamente para viabilizar a tetrafonia. vamos agora aos exercícios, tá certo? Então eu vou dar o exercício, vocês vão parar em cada caso, vão confeccionar, e depois nós vamos resolver, tá certo? Então, vamos aqui, um exercício em sol menor, portanto, armadura de clave, si e mi, duas notas com bemol, né? Vamos trabalhar com o ala breve, né? O meio círculo cortado aqui, e aqui são mínimas, ó, mínima, mínima, aqui, ó, essas duas funções com mínimas, e aqui notas de passagem com semínima, semínima, aqui semínima, semínima. Essa função aqui, de sétima diminuta, a gente coloca uma mínima, e termina depois com uma mínima, tá certo? Então, essa, então, veja só, eu já estou inserindo as cifras que nós estamos estudando, para vocês já estarem aprendendo, né, acostumados a fazer esse tipo de análise de localização do acorde, então é assim que funciona, diferenciar um acorde de sétima diminuta, de um de quinta diminuta, tá vendo? Então, aqui eu incluí funções com quinta diminuta, tá certo? O modo é menor, subdominante menor, prestem bem atenção aí, nas cifras aqui, por exemplo, sem fundamental com a sétima no baixo, sem fundamental com a quinta no baixo, tá certo? Então, esse acorde aqui é três notas só, cuidado com o encadeamento, três notas, aqui não, aqui é um acorde de quatro notas. O segundo exercício é o em mi menor, tá certo? Tudo mínima, tudo mínima, 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 e termina aqui com uma semibreve. É, por gentileza, né, então, um semicírculo cortado, à la breve, e aqui mais uma vez vamos trabalhar com o acorde de sétima diminuta, tá bom? Estamos aqui, inclusive, não fiz inversão, estamos trabalhando com a disposição original com a terça no baixo, por isso que não tem fundamental, tá? Próximo exercício, em ré menor, tá? Portanto, a armadura de clave, ah, desculpa, esqueci de falar aqui, armadura de clave, em menor, um faço tinido só. Aqui a armadura de clave, um si bemol, ré menor. Portanto, vamos trabalhar com a la breve, é um semicírculo cortado, mínima, 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 aqui, ó, as duas funções são mínimas, e aí, cada nota aqui de passagem, uma semínima. Em geral, eu confecciono o exercício de tal modo que essas notas de passagem, podem ser mantidas na mesma voz para facilitar, tá certo? O encadeamento. Tentem sempre colocar na mesma voz essas linhas aqui, tá certo? Veja só, aqui, eu tenho duas semínimas, semínima, semínima, e a sétima diminuta aqui, uma mínima, tá certo? Então, aqui vai ser uma semínima, aqui uma mínima, e aqui uma mínima. Então, acorde sétima diminuta, mais uma vez aparece uma sétima diminuta, mas eu variei com a disposição, olha, quinta no baixo, até a terça no baixo. Aqui eu coloquei o três no baixo, porque é uma sequência da linha do baixo. Lembrem-se que, diferentemente do lead sheet, na harmonia funcional, a nota do baixo é obrigatória. Então, eu não deixo nunca ao gosto do aluno escolher qual vai ser a nota do baixo. A nota do baixo é dada. Então, aqui eu indico uma linha melódica para o baixo, dominante sem fundamental, né? quinta, que vai para quatro, que vai para três. Semínima, semínima, e aqui uma mínima, tá certo? Depois, duas mínimas, a dominante e a subdominante, com as notas de passagem, vão ser semínima, 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 semínima. E aí, finalmente, duas mínimas, uma sétima diminuta, que termina na tônica menor, tá certo? Esse aqui é um exercício em ré menor, para que vocês possam estar confeccionando. Depois, nós temos um exercício em dó maior, onde nós vamos trabalhar com as sétimas de sensível. Aqui, tudo mínima, bem facinho, tudo mínima, em dó maior. Aqui, uma sétima de sensível, mais uma vez, uma sétima de sensível. Dó maior, na armadura de clave, não tem acidente, tá certo? E esse último exercício, em mi maior, por exemplo, a armadura de clave, fá, dó, sol, ré, quatro notas, todas com sustinido, na armadura de clave, todos os exercícios são a lá breve, né? O meu semicílico cortado, então eu tenho aqui, veja só, semínima, 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 e as notas principais, os acordes principais aqui, são mínimas, tá certo? Então fica mínima, mínima, e aqui, semínima, semínima, oito para sete, um para sete, semínima, semínima. Aqui eu tenho uma mínima, e eu vou ter duas semínimas aqui, a sétima de sensível, uma semínima, e a dominante com nona, uma sensível, e eu resolvo na tônica. Aqui nós estamos trabalhando, os acordes com cinco notas, né? A dominante, com fundamental, um, três, cinco, um, três, cinco, sete, nove, são quatro notas, portanto, como nós vamos confeccionar a tetrafonia, eu já estou indicando qual a nota que eu devo excluir. Aqui eu estou excluindo a sétima, e aqui eu estou excluindo a terça, veja só, é um acorde dominante sem terça, tá certo? Então, vamos agora, cada um, vai parar, vai confeccionar todos esses exercícios, com os casos de quinta de minuta, sétima de minuta, sétima de sensível, e acordes com nona, de nona com fundamental. Vamos realizar esse exercício, e aí vocês interrompem aqui o vídeo, e uma vez prontos o exercício, vocês voltam aqui para conferências. Veja bem, nós vamos então realizar, é claro que pode ser diferente o resultado, mas aqui são exemplos de realizações recomendáveis quanto ao contraponto do encadeamento. Se houver diferença, dúvida, vocês me mandem depois informações, me escrevam, que a gente vai corrigir no exercício de cada um. Então, vamos lá, o primeiro caso, sol menor, como fica? O que interessa aqui é a quinta de minuta, ele aparece duas vezes aqui com a sétima no baixo, veja só, eu resolvo o trítono, o si vai para o dó, e o fá vem para o bi bemol, o trítono sempre resolvido. Aqui também, o fá sustinido, veja só, aqui eu deixo para resolver o trítono na frente, porque eu faço notas de passagem, o trítono aqui, ele se transforma numa sétima de minuta, então equivale a resolução do trítono desse para esse. Olha, o fá sustinido vai para o sol, e o dó vem para o si bemol, porque aí eu faço notas de passagem aqui, justamente transformando um acorde de quinta de minuta num acorde de sétima de minuta, tá certo? Aqui eu coloco uma nota de passagem, dou para o si bemol aqui, no tenor, e para o acorde ficar melhor posicionado, eu faço uma nota também aqui, o sol para o fá sustinido no soprano, não está escrito aqui que eu peço cinco, mas eu coloco para viabilizar a resolução, porque veja só, eu tenho uma quinta dobrada aqui, e eu tenho que resolver dessa maneira, então eu dobrei a terça na subdominante, mas eu não dobro a terça por muito tempo, eu saio fora logo com o sol, tá certo? Vamos mais uma vez, para a gente ouvir? Tá certo? Próximo exercício, então, em mi menor, agora nós vamos trabalhar a sétima de minuta, eu coloquei duas vezes a sétima de minuta, com a terça no baixo, não está escrito nada, nenhum número embaixo, indicando então, é a terça que vai para o baixo, dominantes individuais aqui, e uma resolução simples para a tongue, veja só, eu indico aqui, no exercício anterior, é um acorde de quatro, de três notas, é um acorde perfeito, sol, si, bemol, ré, tem três notas, porque de um diminuto, eu resolvo num acorde perfeito com três notas, aqui não, aqui eu estou colocando, é um acorde de sétimo, um acorde com quatro notas, primeira, terceira, quinta, sétimo, eu vou resolver num acorde só com duas notas, lembrem-se disso, que a gente já estudou na aula passada, e por isso que eu excluí a quinta aqui, para facilitar a resolução, então, fica assim o exercício, duas articulações aqui, de dominantes individuais, com a sétima diminuta, como que ele articula fácil o contraponto, a sétima diminuta, na verdade, ele facilita o contraponto do encadeamento, fica bem fácil de resolver, então eu articulo aqui, com a sétima diminuta, uma dominante sem fundamental, com nona menor, aqui eu faço uma dominante da dominante, dominante individual, da própria dominante, caí numa apogiatura 6-4, e depois, essa articulação com um acorde de quatro notas, dominante, para resolver numa tônica com duas, vamos ouvir mais uma vez, para ir para frente. O próximo exercício em ré menor, eu vou até pedir desculpa para vocês, porque eu fiz aqui os intervalos longos aqui, maior de oitava, eu vou ter que dar uma arpejada aqui no argo, mas eu vou acabar tocando todas as notas, porque minha mão é pequena, não alcanço o sol para o si bemol, não alcanço essa décima menor aqui, muito grande, só pedir desculpa, mas dá para ouvir todas as notas. Então veja só como, já tem um número maior de funções aqui, veja só como que eu disponho, sempre o grau conjunto, olha, eu viabilizei uma escala aqui, no soprano, movimento sempre do caminho mais próximo, notas que estão, que pertencem a dois acordes, que estão sendo encadeados, devem permanecer ligados na mesma voz, olha só, salto, depois atenuado, movimento contrário e grau conjunto, eu observo aqui rigorosamente as regras do contraponto no encadeamento, e como eu falei para vocês, na hora de realizar o exercício, podem colocar na mesma voz as notas de passagem, olha como funciona bem, a mesma voz realizando as notas de passagem aqui, por exemplo, eu coloquei no tenor, forma uma escalinha, veja só, a tonalidade é ré menor, tá certo? Nós estamos na tonalidade menor, e eu coloco, preste atenção, aqui é um si bemol menor, que indica a terça de sol menor, é uma subdominante menor, olha, o s é minúsculo, para uma variação, para dar um recreio ao ouvido, eu coloquei uma subdominante maior aqui, isso é porque eu estou fazendo da minha cabeça, eu quero fazer exercícios diferentes? Não, os grandes mestres do passado, em especial já no século XVII, os italianos do século XVII, gostavam muito de, nas funções em menor, inserir uma subdominante maior, tá certo? Então, eu estou colocando exercício tal como a tradição nos mostra, como os grandes mestres articulavam as funções, né? Eu estou aqui, por questões até de direito autoral, sempre colocando só exercícios meus, mas quando a gente for colocar a análise das grandes obras do passado, nós vamos ver que eles confeccionavam em geral com esse tipo de encadeamento que eu estou propondo aqui, essa é uma teoria que eu estou dando aqui na nossa aula, tendo em vista as obras dos grandes mestres do passado, que eles inventaram isso no passado, e agora sim virou teoria, virou algo clássico, mas na época foi experimental, então eu estou apenas introduzindo o aluno nas poieses, nas poéticas, nos processos inventivos do passado dos grandes mestres, tá? Por isso que eu incluí aqui, ó, uma subdominante maior, até porque era muito comum na época, e chegando aqui numa sétima dinuta. Vamos ouvir então um exemplo em menor, mas uma vez pedindo desculpa para eu ter que arpejar aqui, que minha mão não alcança a mão esquerda. Vamos lá? Tá certo? Vocês vejam que dá uma certa dramaticidade, né, o acorde de sétima diminuta. Veja só, nenhum compositor escreve tantos acordes de sétima diminuta seguidos, tá? Aqui é um fim didático, eu coloquei vários acordes de sétima diminuta para vocês trabalharem com as diversas disposições deles, tá certo? Acorde de sétima diminuta, com sétima no baixo, aqui com a terça no baixo, aqui com a quinta no baixo, né, mais uma vez com a terça no baixo, e em diversas funções. Eu fui trabalhando com as dominantes individuais e fui modulando, saindo, quer dizer, inclusive a gente vai estudar depois que o melhor seria tonulando do que modulando, ou seja, para diversos tons diferentes, tá? Vamos então mais uma vez para vocês terem claro aí como resolver. Se alguém resolveu parecido comigo, ótimo. Se ficou diferente, mandem para mim que eu posso corrigir também o exercício de cada um. Tá certo? Vamos para o próximo exercício, mais simples esse, com a sétima de sensível. Veja só, eu coloquei até agora, não sei se vocês perceberam, funções em menor, olha, Ré menor, Mi menor, Sol menor, tá certo? Por quê? Porque eu estou trabalhando com a sétima diminuta. A sétima diminuta, ela geralmente surge no contexto em menor, né? Geralmente no menor. Quando a gente trabalha com a sétima de sensível, geralmente nós estamos no contexto em maior, né? O a sétima de sensível, ela está para a sétima diminuta, na mesma proporção da função em maior para a função em menor. Elas têm uma correspondência, né? Então aqui estamos em dó maior, não tem armadura de clave, né? A clave não tem acidente, né? A lá breve, e nós vamos trabalhar com os acordes de sétima de sensível, aqui numa dominante da dominante, aqui numa dominante. Bem simples, né? Tá certo? Então, é um acorde, veja só, sem fundamental, aqui também sem fundamental, inclusive eu não coloquei inversões, porque o acorde sétima de sensível, ao contrário do sétima de diminuta e da quinta de diminuta, não aceita muita inversão. Na história, ele geralmente aparece na disposição da terça do baixo. Uma terça no baixo. Mais uma vez. Claro. E, terminando a nossa aula, nós vamos trabalhar agora com o acorde de nona, ou seja, com fundamental. Veja só que aqui, ó, o acorde de nona aparece com fundamental, ó, nona com fundamental. Um acorde de cinco notas e eu vou sempre pedir para excluir alguma, porque na tetrafonia não temos cinco notas, só temos quatro. Então, aqui, por exemplo, eu exclui a sétima, aqui eu exclui a terça. Veja só, esse método de análise não é universal. Esse é do nosso curso. Nós optamos por essa resolução que não existe em outras teorias, porque a gente entende que dá conta da poiesis, de fato, dos grandes compositores. Então, o que é uma boa teoria? É aquele que dá conta da realidade, dos fenômenos, da natureza concreta do que existe de fato. E o compositor, se ele vai tirar a sétima, se ele vai tirar a terça, se ele vai tirar a quinta do acorde, é importante. É uma questão textural da densidade do acorde e ele altera o timbre, ele altera a expressão da linguagem. Então, tudo que diz respeito à linguagem é importante, deve constar na teoria. Infelizmente, até aqui, os outros autores de séculos estão sempre ignorando na análise qual nota é excluída e qual nota é incluída no acorde. Então, para nós, isso é importante porque dá a pimenta, dá o tempero da linguagem de cada compositor. Então, parece que é um preciosismo, é um detalhe, mas como ele tem importância na linguagem, a gente opta por isso. Então, volto a repetir, que não é um sistema universal, mas eu tenho certeza que numa prova, em qualquer lugar do mundo, um bom professor vai entender que o aluno está sendo rigoroso, está sendo preciso. Veja só, rigor é diferente de rigidez. O rigidez é algo duro, é cristalizado, é pouco inteligente, é inflexível. A gente nunca pode ser rígido em arte, nem em ciência, nem em filosofia. Mas nós temos que ter rigor. O rigor é o detalhe, a acuidade, a minúcia, vamos diferenciar rigidez de rigor. Isso é muito importante. Inclusive, eu podia mandar até um recado para os colegas da Capes, que eles são, na maior parte, das vezes, rígidos e sem rigor. O que interessa para a ciência, a parte de filosofia, é justamente o contrário. Tem que ser flexível, tem que ser dinâmico, mas com muito rigor, mas sem rigidez, porque é uma regra a priori, para dar conta do mundo, ela não funciona. Mas nós temos que entender os diversos procedimentos, as diversas possibilidades de método, cada um com o seu rigor próprio. Tá certo? Então, vamos continuar aqui. Veja só. Eu faço uma nota de passagem em relação à nota do baixo. Aqui, eu coloco um acorde de sétima de sensível. Até fiz de propósito para diferenciar. A sétima de sensível, ela vai se transformar num acorde dominante com nona. Olha que interessante. E sem a terça. Os compositores, às vezes, usam acordes sem a terça. Então, na hora de fazer análise, prestar atenção e descrever. Olha, o compositor tira a terça. Quando tira a terça, dá um time de frente. Nós vamos analisar aqui alguns motetos do Manuel Dias de Oliveira, grande compositor brasileiro do século XVIII, de Minas Gerais, radicado na capitania de Minas Gerais. Ele usa muito o acorde sem a terça. E é uma diferença muito grande. Dá uma leveza no acorde. Tá bom? Então, vamos lá resolver esse último exercício em Mi maior. Olha só. Esse aqui, eu tirei a sétima. Se eu tivesse colocado esse acorde com sétima, teria sido... Tá vendo? Eu coloco sem a sétima. E aí, a sétima vem logo em seguida no baixo. Ó. E aqui, ó, é um acorde de sétima de sensível que eu transformo num acorde dominante com nona. Olha a diferença, ó. Só uma nota. Tá vendo? Sétima de sensível. Agora, dominante com nona. Tá? E vamos, então, realizar aqui para terminar a aula quem fez muito diferente do que está escrito. Porque, veja bem, as notas dos acordes não são outras. Tem que ser essas mesmas notas. A disposição delas e o encadeamento é que pode variar. Tá certo? Então, vocês me mandem aí os exercícios que vocês fizerem. Se acertaram, se erraram, me mandem que eu possa estar corrigindo e indicando melhores resoluções. no caso daqueles que tiveram problemas, por exemplo, com o encadeamento ou o contraponto do encadeamento. Mais uma vez. Agradeço a atenção de todos. Eu sou o maestro Rubens Rossomano Richard, aqui da USP de Ribeirão Preto. Contei com a colaboração do nosso pós-doc bolsista pela FAPESP, do Paulo Eduardo de Barros Veiga, bem como com o nosso bolsista da USP Filarmônica, Lucas Pigari, com autores aqui dessa nossa publicação. Essa é uma realização da USP Filarmônica, do NAPSE PEN, do Devolamento de Música da USP Ribeirão Preto, da unidade, a FILO, Filosofia Seis Letras de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Agradeço a todos e espero tê-los conosco novamente na próxima aula.